Então, essa aqui é a pessoa de frente, né? E aqui tem o diagrama mostrando a pessoa pelas costas. Olha só que interessante. Eu vou parar aqui, ó. Vou fazer a leitura. Depois você dá uma pausada no vídeo pra você entender o que significa este diagrama. Eu vou ler pra vocês. O diagrama de Fitzgerald. Das dez zonas posteriores de um lado do corpo, ambos os lados direito e esquerdo do corpo são os mesmos. Cada linha numerada representa o centro de sua respectiva zona na parte posterior do corpo. Exemplo. A superfície inferior da língua está na zona posterior. Será observado que o que é comumente chamado de dorso na mão é realmente a frente desse membro, enquanto a palma da mão corresponde à sola do pé, tá? Então, você tá aqui. Tá? Aí você lendo, você vai compreender o diagrama. Você vai ler, vai seguir e tal. Você vai entender o que vem a ser o diagrama. Ok? Se quiser saber mais detalhes, aí precisa estar junto com a gente fazendo o curso. A gente tá fazendo uma leitura, explicando e dúvidas a mais, você deixa os comentários. Aproveitar, então, esse momento pra pedir pra vocês, deixe os comentários aqui no vídeo. Ok? Comente, deixe aquele like, deixe um joinha.